Bom dia, bom dia galera Hoje vamos fazer um passeiozinho em Ponta Grossi Capão da Onça, viemos dormir nas cocadas parinta e ali ta a bichona vai ser o segundo passeio com ela que a gente já fez, a gente já viajou pra praia, estamos pegando confiança ainda como eu falei, não ta 100% pronta mas se a gente não fizer assim também não aproveitamos ela então, até daqui a pouco A gente já fez a gente já fez, a gente já fez e amor é tudo que nunca não quero perder o que está e não quero perder o que está o 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